Avante, bom sucesso! Cumprir com glória a tua missão Brilhante na história Do centenário de um campeão Ganhaste a simpatia De todo o povo do grande rio Marcante travessia Da Leopoldina para o Brasil Marcante travessia Da Leopoldina para o Brasil Nas batalhas da vida ao teu lado estarei Mais vencida ou perdida, bom sucesso sei Teu vermelho azul em motivos se faz Jogar para frente, lutar mais e mais Vencer, vencer em campos mil Parabéns, pavilhão Rubro Anil Avante, bom sucesso! Cumprir com glória a tua missão Brilhante na história Do centenário de um campeão Ganhaste a simpatia De todo o povo do grande rio Marcante travessia Da Leopoldina para o Brasil Da Leopoldina para o Brasil Nas batalhas da vida ao teu lado estarei Mais vencida ou perdida, bom sucesso sei Teu vermelho azul em motivos se faz Jogar para frente, lutar mais e mais Vencer, vencer em campos mil Parabéns, pavilhão Rubro Anil Parabéns, pavilhão Rubro Anil